Bola tá rolando e vamos lá pra 90 minutos de emoção. Bola cai no meio, a batida do Edson e a bola saiu. Pegou de pé direito, ele travado, Martinelli rebateu, Jadson arriscou de fora e a bola saiu à direita do gol do Darlay. Primeira chegada mais forte do Cruzeiro. Mais à frente, ali na pequena área. Vem por cima Moreno e a defesa do Darlay. Grande defesa do Darlay, que reação do goleiro do Botafogo. A cabeçada do Moreno foi fortíssima. O Ronald vai embora pela direita, Fábio espalmou. Se reorganizar, aí o Val bateu dali pra queimar nas luvas do Fábio. Tava ligado o Fábio, hein? Quem tava esperando? E agora sim, vamos lá pra 45 minutos. Devolveu a bola pra grande área. De cabeça o Ramon no meio e a defesa... Jefferson na batida. A bola passa pela barreira e sai. Com desvio, entende a arbitragem. Escanteio pro Botafogo. Cáceres levantou na área. Ayrton de cabeça! Gol! Do Cruzeiro! Ayrton, ele de novo! Pelo terceiro jogo consecutivo! Ayrton!